O ministro do Supremo Tribunal Federal STF Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que o hospital particular onde está internado o ex-deputado, federal Roberto Jefferson esclareça se o paciente poderá permanecer em tratamento sem que a unidade receba por isso. O mesmo prazo foi estabelecido para que a Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro indique um hospital público para a internação do detento, caso o sistema prisional não apresente condições adequadas para isso e o custodiado precise ser transferido. A decisão foi proferida na quinta-feira 31. A defesa de Roberto Jefferson afirma, em manifestação remetida ao STF, que vem sofrendo pressões do Departamento Jurídico do Hospital Samaritano de Botafogo, onde ele está internado para que providências sejam tomadas. Os advogados alegam que o hospital particular não quer a presença de Jefferson no local por motivos financeiros. Ainda de acordo com a defesa do ex-deputado, seus advogados...